Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no novo canal, segunda live e a primeira live de 2024. Bom, e para falar dessa primeira live, nós vamos falar hoje de uma coisa, vamos dizer assim, interessante ou não, né? Na verdade, pessoal, eu já estou de saco cheio de falar de Hebra, dessa coitinha jovem e tal, mas o cara não para, né? E ainda me cita, né? Que é pior. Mas tudo bem, pode me citar à vontade. Pelo menos não está falando mal. Agora, vamos falar sobre essa parte de tecidos moles, né? De mau cheiro, daquela formação de Hell Creek lá do dilúvio e tal, dessas coisas. E vamos mostrar para vocês aí qual é a realidade, né? Vamos dizer assim, a realidade dos fatos. E para aqui comigo, né? Para me ajudar nessa refutação, porque ninguém merece assistir isso sozinho, né? Então está aqui o meu amigo Rodrigo do canal Mesozoico Zoado. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Tiago. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite, Hércules também. Boa noite, pessoal. Gratidão aí por estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto, né? É lógico que, é como eu falo, falar sobre esses temas, né? Como você pegar um quebra-cabeça que foi montado durante muito tempo e jogar no chão. E ter que montar as peças tudo de novo. Não precisaria. Mas, alguém tem que fazer isso, né? Então, estamos à disposição aí para falar sobre esse assunto. Tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. Valeu. E agora, também, já figurinha carimbada aqui no canal, meu amigo Hércules, do canal Matéria Escura. Boa noite, Hércules. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, salve, mano. Tudo bem? Bom, pessoal. É realmente igual o Tiago falou, pessoal. Está todo mundo desse saco cheio. Só que o mano lá é uma metralhadora de mentira e de merda, né? Toda hora, falando uma coisa nova. Não quer dizer, nova não, né? Repete 99% das coisas. O 1% que ele esquece, alimenta outra coisa. Então, basicamente, é isso. Mas, a gente está aí para isso. Para desmentir e para mostrar que o mano lá não sabe nem química, né? O pobrezinho tem que dar uma estudada, uma revisada. Inclusive, o Tiago Maia, vamos sugerir para o Marco Zeblin, aqui todos nós, Tiago Feltri, ensino médio, tá? Um bom momento de iniciar estudos sobre química. Tiago Feltri, Marco Zeblin, continua por esse, tá? Eu estudei no Feltri, né? Eu estudei no ensino médio e no Feltri. Volume 1, 2 e 3. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Porque, na verdade, esse vídeo que eu vou passar aqui para a gente falar sobre, ele não é um vídeo de agora, mas o assunto, ele repete o tempo todo, mas esse vídeo está todo, todo esse assunto que a gente vai falar, está todo nesse pedaço. Então, por isso que eu vou usar esse vídeo, tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre putrecina, cadaverina, cheiro de morte, ossos que cheiram mal, ossos que ele fala que acabaram de se abrir lá. Olha lá, osso, parece que tem carne, da forma que ele fala. Bom, então vamos lá, galera. Vamos aqui escutar mais essa. Me desculpem por estar fazendo isso. Me desculpem por você. Relaxa. Mas olha só, eu estou colocando na velocidade 1.5, tá? Vê se... Ah, bom, ainda bem. Eu vou ter um pouquinho antes, por favor, né? Não precisa escutar. Ah, não, claro, claro. Vê se dá para entender. Outros, um grande jacaré, uma serpente do mar, um pleno... Dá para entender? Dá, dá para entender. Ah, depois aí eu já vou começar falando desse negócio aí da serpente do mar bem brevemente aí sobre isso aí, porque também tem coisa para falar disso. Eita, filha. Então, aí ele está falando do Leviatã, até. Isso, mas tem uma hora que ele fala disso rapidinho. Ele fala, né, de dinossauros na Bíblia, na história e na ciência, né? É. Então, já adiantando já, ele vai falar um monte de coisa, mas eu vou até falar já. Não é todo cristão que interpreta essa passagem assim, e do Leviatã. Inclusive, tem uma pessoa na internet, eu vou citar o nome depois para vocês ficarem chocados, que fala que o Leviatã, na verdade, era referência a uma criatura mitológica de um povo cananeu, né? E isso ficou meio que por herança lá na tradição judaica, e é citado ali no livro de Jó, como se fosse um contraponto ao poder de Deus, que tinha apresentando o mal. Ou seja, algo mais simbólico, algo mais espiritual, não uma criatura literal. Isso se encaixa até com a mitologia hebraica, na verdade. E quem falou isso? Adivinha? Alguém adivinha quem falou? Eu quero ver se vocês adivinham quem falou isso. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, exatamente. Rodrigo Silva. Olha só. Tá aí. Então, vamos lá. Dê uma mão com essa. Beleza. Então, só para deixar claro aqui, pessoal, que a live aqui são os três pessoas diferentes, eu que não sou nada, o Rodrigo que é evangélico e o Hércules que é teísta. Ou seja, isso não quer dizer, o cara ser cristão, o cara não ser cristão, não quer dizer ser negacionista da ciência. Exatamente. Ela não quer dizer negar os dados. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É isso aí. Eu costumo dizer, Tiago, a escolha de vida da pessoa que ela faz individualmente, filosoficamente, o celular individual, não implica que ela vai ser uma mentirosa, né? Porque nesses casos, nós não estamos falando até em pessoas que têm uma escolha de vida. Estamos falando em pessoas que mentem aqui, né? Na cara dura. Exatamente. Então, é basicamente isso. Não é uma questão nem de fé e ciência, mas é uma questão de verdade versus mentira. Verdade. Então, vamos lá, já que dá dano para escutar. Escutar e entender, tá? Eu botei acelerado porque, né? Tá bom. Sauro, um hidrasauro. Pausa aí, pausa aí. Desculpa. Ó, ele acha que a válvula hidra é um dinossauro. Ele pesquisou tão bem, ele fez uma pesquisa tão aprofundada que ele nem sabe falar o nome direito dos bichos. Ele está só citando o slide. Ele só está lendo o slide, na verdade, né? Ele parece um professor meu que eu tinha na faculdade de redes, né? Não aprendi nada com ele. É um professor péssimo. Ele pegava, montava os slides ali de última hora, acho que pedia para alguém montar. Aí ele ficava lendo os slides na sala e chegava a discordar do próprio slide que tinha montado. Ou seja, nem se gostou de preparar. Parece muito isso porque, cara, é, gente, é radrossauros, tá? Radrossauro. E radrossauro, é engraçado que ali é um parasaurolóforo que está cuspindo fogo. E essa ilustração desses cuspindo fogo é uma ideia do, se engano, eu não sei se é do N. R. Mors ou do N. Gush, né? Que ele propôs a hipótese de que os canais ocos do crânio desse dinossauro poderiam ter um líquido inflamado igual o besouro bombardeiro, né? Fundamento, é, a fonte que ele tirou, assim, o pesquisa que ele tirou, chama-se vozes da cabeça dele, né? Porque não tem nada disso. Pelo contrário, existe até uma pessoa que mostrou que se esse dinossauro tivesse um mecanismo igual o besouro bombardeiro na cabeça, a cabeça dele explodiria, tá? Eu fiz até um short no meu canal sobre isso, tá bom? E radrossauro, geralmente, é o grupo de dinossauros do Pico de Papo. Esse aí é um parasaurolóforo que é do grupo dos radrossauros. Só uma curiosidade aí pra mostrar como o Ebenin conhece bem de paleontologia. Ah, existe alguma evidência que algum animal cuspiu fogo? Alguma... Não, não. O quê? Não. Então, vamos lá. O que que os cristãos da Terra Jovem falam, né? Eles falam do parasaurolóforo, como eu citei, e também falam do cronossauro. É, tem uma... É um caso com uma linda urbana, falaram que encontraram magnésio no crânio do cronossauro. Logo, magnésio, por ser inflamável, então, níquos pia fogo. Então, o pessoal esquece de dizer que é um fóssil, né? Sofreu permineralização e tudo mais. Então, é... O magnésio é extremamente abundante na crosta terrestre, né? Exatamente. Então, se for assim, todos os animais cuspiam fogo. Então, esse argumento é furado também. Não tem nenhuma evidência. Inclusive, pessoal, o grupo do magnésio na tabela periódica é o grupo dos alcalinos terrosos que são encontrados na Terra, só pra deixar claro pra todo mundo. Caramba, é. Mas é, eu fiz um short sobre isso. A gente tem que explicar o óbvio, mas enfim. E o único animal que a gente tem conhecimento que tinha um hábito, tem um hábito de fazer uma substância química cáustica, são os besouros da família dos carabídeos. Não é só o... Porque o besouro bombardeiro não é uma espécie só, né? Tem vários, né? Então, alguns besouros da família dos carabídeos têm essa capacidade de fazer... Ele tem tipo um canhãozinho no abdômen, bem interessante. Mas... Só, tá? Agora, também, sem falar que, gente... Extrapolar o mecanismo de um inseto, de um besouro, pra um dinossauro... Não precisa falar nada, né? É, esse é o famoso besouro de rabo quente, né? Vamos lá. É, pode dar o prazer. Será que os dinossauros entraram na arca? Agora não, né, professor? Dinossauro T-Rex na arca! Irmãos, tem uma palestra bem legal. Arco de Nulu e os dinossauros. E aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros está no YouTube. Já tem 200... Bom, já viu onde ele deu essa palestra, né? Essa palestra foi muito engraçado que eu cheguei a... Quando eu fiz o treinamento com o pessoal do Paleontos, né? Que é o grupo de divulgação científica que eu coordeno, né? Fazendo exposições em escolas e tal, né? Eu passei esse vídeo do Eberlin aí lá sobre os dinossauros pra eles saberem responder, caso alguém tosse esses argumentos. O pessoal não aguentou assistir até o final. Tão indignado que ficou. Acredita? Nem eu, pai, nem eu aguento. Pois é. 50 mil visualizações, acho que vai bater logo o flow. Assista! Olha, não só entraram, como nós temos muitas e muitas evidências de que entraram. Caberiam na arca, 60 espécies básicas. Dinossauro normalmente é do tamanho de uma galinha, pequenininho. O T-Rex nasce de ovo. Pausa aí. Teve uma extrapolação monstra aí. Porque o que acontece, olha. Muitos criacionistas falam, Adalto Lourenço fala isso, que a maioria dos dinossauros tinham o tamanho de uma ovelha. Ele fala isso por conta de uma fala dentro do livro do Michael Creighton, O Mundo Perdido, Jurassic Park, tá? Que é uma obra de ficção. Não está isento de erros. Então, ou seja, pegar uma obra de ficção, pegar a fala de um parentólogo do livro e colocam como se fosse um fato, né? Mas quando a gente vai estudar os dinossauros mesmo, assim, se a gente considera todo, toda a estrutura com pescoço e cauda, tá? Dinossauro tinha uma cauda longa, vamos lembrar? A maioria tinha 5, 6 metros de comprimento. Se fosse pegar uma média no geral. Ainda assim, tem grupos onde você não encontra animais pequenos, como é o caso dos saurópodos. O menor saurópode, tá? O Maio Danico tinha 6 metros. A grande maioria tinha esses 18, 20 metros de comprimento. Alguns está pulando para 30, né? Então, os grupos são separados. Então, essa afirmação de que a maioria dos dinossauros é do tamanho de uma ovelha lá, ela está equivocada. E falar que a maioria tem onde uma galinha está equivocado 3 mil vezes, né? Está equivocado ao quadrado ou ao cubo, tá? Bom, mas eu acho que o maior equívoco aí nem é esse. Eu acho que o maior equívoco é a arca. O maior equívoco é a evidência que esse troço existiu. Ah, mas aí é uma coisa que não tem nem... Aí já é um outro ponto, porque é uma questão de você não entender o contexto teológico, né? O que o texto... Aí entra na questão teológica também, mas de fato não tem nem... O dilúvio em si, né? O dilúvio global é um problema, na verdade. Muito problema. Eu ainda vou fazer uma live aqui explicando ponto a ponto do dilúvio, tá? Só que eu tenho que ter muita paciência para fazer isso. Inclusive, vou adiantar o pessoal que acompanha com o canal do Thiago Maia, que ele vai lançar um vídeo aí, porque a gente já conversou, que é o seguinte, está tendo uma questão aí lá, está tendo uma crise nos terraplanistas, né? Que o sol da meia-noite está arruindo tudo. Tem uma evidência específica a respeito aí, que fala a respeito dessa questão de ser dilúvio ou não, que vai ter o mesmo efeito que o sol da meia-noite no modelo do dilúvio global. Não é, Thiago? Com certeza. É impossível. Impossível, não. O dilúvio global é impossível. Impossível, fisicamente impossível. Não tem como. Não tem como isso acontecer. Então vamos continuar com esse terror. Tá, Play, vamos lá. Aqui vai falar mais coisas. E que idade você colocaria um T-Rex na arca? A idade do fervor reprodutivo entre adolescência e juventude. Então, de fato, os dinossauros poderiam facilmente estar na arca e saíram da arca e encontraram... Olha, meu Deus. Gente, dinossauros, há uma evidência que, de primeiro lugar, dinossauros cresceram muito rápido, tá? Se você pega um apatossauro, o apatossauro, quando ele nasce, um sauropode, né, que esse peso fosse comprido, ele nasce desse tamanho. Em um ano, ele já está quase do tamanho de um cavalo. Tá? A taxa de crescimento é acelerada. Por quê? A gente sabe disso que, quando a gente corta o osso, tem os anéis de crescimento ali. Então, a gente consegue saber a taxa de crescimento desses animais. E agora vem... Sabe o que ele falou aí da questão da idade reprodutiva? Sabe? O T-Rex e outros dinossauros fazem evidências de que eles atingiam a maturidade quando eram adolescentes. Só que o T-Rex adolescente teria mais ou menos 10, 12 metros de comprimento. Por quê? Porque tem um fóssil que a gente vai mostrar... É, então, ele não sabe disso. Um fóssil... Não, ele ficou sem quatro. Que foi encontrado... O osso medular. O osso medular é uma estrutura que se forma nas aves quando estão em época de produtiva. Ou seja, o T-Rex estava em época de produtiva e o T-Rex teria mais ou menos 12... Tem mais ou menos 12 metros e meio de comprimento. Então... Rapaz, é... Ou seja, de acordo com o Ebenen aí, teria que entrar um T-Rex 12 metros de comprimento na arca. Entendeu? Pô, eu só penso o seguinte, vou dar um spoiler aqui. Se esses animais aí todos estivessem numa arca, né? Eles tinham que estar o quê? Presos, né? Porque a arca não tem tanque de lastro. Imagina. Imagina, né? A arca balançou pra cá, T-Rex rolando pra cá. Balançou pra lá, T-Rex rolando pro outro lado. Porra! Ah, não, mas o Ebenen fala que o T-Rex era do tamanho de uma galinha, né? Você tá falando aí? Não, beleza, mas... É totalmente contraditório. Mas imagina todo o tamanho. O elefante não era do tamanho de uma galinha. Ah, não, ele vai falar que o ancestral comum do elefante tinha o tamanho de uma... Um rato, então, né? Era um rato. Ele transformou todo mundo em sete anões. Ele vai falar que o tipo básico do elefante é o mamuti pigmel, que é o mamuti pequeno que a gente vê. Noé fazia aquele filme, né? Querida, encolhia os dinossauros, né? Será que ele fala que o tipo básico da capivara era aquela... Como é que você chama? Tem um animalzinho bem pequeno. Ah, era um camundongo, vamos falar assim, pronto. E isso era um sem rabo, então dá bem certinho lá, viu? Ideia pra ele. Vamos lá, vamos lá. Aqui vai falar mais coisas. Carnívoros e foram extintos de fome e frio. Olha isso, que louco. Exatamente, olha isso. Que propagandas tinham feitas? Dossauros na ciência, agora sim. Olha, nós temos a história. Descendência, mano. Cara, eu tenho que fazer um parte disso e colocar no grupo do WhatsApp, que ficou muito bom. É. É a propaganda que eu tô no recente. A propaganda tá indignada com o que tá sendo dito no vídeo. Caramba, ninguém tanca, ninguém tanca. Desde a cadeia... Agora, olha só. Dinossauro na ciência. Vamos ver. Vamos lá. É aqui que entra o tema principal dessa live. Exatamente, começa a piorar. Talvez nem todos sejam verdadeiros, não sei se aquela foto é verdadeira. Se a foto é verdadeira, o crédito é meu. Se é falsa, é o crédito da Elissa, né? É falsa, tá? É falsa. É uma foto que ele fala que tem um pterodátilo com cowboys. Os cowboys mataram um pterodátilo, né? Só pelo fato de pterodátilo ter asa de morcego, já mostra que é falsa. Eu encontrei a fonte. A primeira é Pinterest, tá, pessoal? Foi um artista que fez. Eu fui atrás, eu coloquei no Google, fui, fui, fui e cheguei no Pinterest. Tá, a fonte. Inclusive, aquelas mesmas imagens, pessoal, se vocês buscarem lá no Google, tudo mais, chegarem na fonte no Pinterest, vocês vão ver que o mesmo artista fez ela, por exemplo, com lobisomem e com o mesmo tipo de gravura, mesmo desenho, mesma tonalidade. Aquele mesmo tipo de foto, aproveitou o mesmo tipo de luminosidade, imagem. E, cara, o cara tem muita edição daquilo. Parabéns, Eberlin. É foda. Ideia de ter uma, Eberlin, para vídeo. Mostra a foto do Peter Odássio. Fala assim, então, vamos lá. O Eberlin consegue, então, mostrar que lobisomens existem, né? Mostra a foto. O Dede foi fazer uma coisa assim também. Legal, gostei, gostei. Vamos lá. Exato. Vai? Vai? Não, exatamente isso, do lobisomem existe. Dinossauros na ciência. Será que a ciência encontrou evidências de que animais de infratos existiram? Olha, talvez esse foi o achado mais sensacional em relação aos dinossauros. Já tinha muitos e muitos relatos na literatura antes da Melrich Weitzer. Mas essa Melrich Weitzer, ela é cristã. Infelizmente, evolucionista teísta. Infelizmente, evolucionista teísta. Perder uma grande chance, eu compreendo sobre isso. Mas o que aconteceu com o Demérito, né? Como se fosse o Demérito. É isso que eu falo. Porque se não tem nada... Pessoal, olha só. Se a pessoa é ou não é cristã, se é ou não é evolucionista, o problema é dele. Agora, porra, criticar... O problema é dele é que ele critica de forma pejorativa. Entendeu? Porra, sinceramente. Exatamente. Na verdade, ele tem uma crítica a se dar maior aos cristãos que aceitam evolução do que aos ateus que se separarem para prestar atenção. Chega a um nível. Tem um vídeo que ele fala, né? Não convidem nas suas igrejas. Não deixem. Ele está recomendando quase que excomungar a pessoa. É interessante, né? Eu costumo dizer, eu percebi assim, pelos ateus, eles têm um tesão. Pelos cristãos que são evoteístas, eles têm ódio. É literalmente isso. Eles não vivem... Mas é verdade, às vezes você vê alguns conversando com ateus, eu falo, cara, parece que você está querendo de amores. Agora, quando você é cristão e você tem evolução, é pior do que ver o satanás à frente, né? Ele mesmo falou em um vídeo aí, né? Ele falou assim, maldito homem que... Confia no homem, não. Maldito homem que lê a Bíblia com dar. Com dar. Exatamente. Ele falou há pouco tempo numa palestra, né? Aham, falou. Falou, falou. Aí eu digo assim, maldito homem que lê a Bíblia com pseudociência. Entendeu? E aí essa seria a fala mais adequada. Então vamos lá. Opa, fala. Fala. Não, eu ia comentar assim, por exemplo, todo mundo pode ser criticado, eu digo pra todo mundo, né? Ninguém, por exemplo, ama Darwin apaixonado por Darwin. O cara deixou uma teoria, foi corrigida em vários pontos, inclusive, hoje é a teoria sintética da evolução. E assim, eu digo pra todo mundo, foda-se Darwin. Ele deixou o que? Ele deixou de melhor estar aqui. E a gente tá lidando. Ninguém ama ele ou ora pra ele. Ou idolatra. Exato. Essa é a questão interessante. Só que a gente sabe que esses terra jovem tem os seus líderes, tem seus deuses lá. Que eles sim são idolatrados. A gente sabe que tem três. Talvez até quatro. Um deles, né? Tá nos bastidores chutado a bunda. Eu fiz até um react dele sem camisa. Ficou muito legal, inclusive. Tá, pessoal. Tá embaixo do braço, aquele da lá tá tranquilo. A gente precisa pegar os outros agora e fazer melhor ou pior. Não sei. Depende do termo que você sonizar. Porque não existe melhor ou pior. Mas é legal. É bacana fazer isso. Eles têm deuses. Isso é league. Eles sempre vão proteger. O cara errou um monte de coisa. E eles estão protegendo o cara. Inventando que o erro é verdade pra proteger. Eles têm deuses. Esse é o fato. Isso é complicado. Isso é a pior coisa. E eu vou dizer que isso é uma coisa... Isso sim é uma coisa que é anticontrário ao cristianismo. Você idolatrar pessoas. Isso é um... Dentro do cristianismo, isso é evangélico, né? Mas é um pecado muito grave. Então, gente, é complicado isso aí. Eles estão sendo piores aqui. Vamos continuar. Exato. Vamos lá. Encontrou um dinossauro. Um osso de T-Rex. Junto com outro paleontólogo lá no Hell Creek, em Montana, nos Estados Unidos. Um osso de T-Rex muito grande. Foram buscar. Não cabia no helicóptero. O que fizeram? Cortaram o osso. Gente, essa história também não é assim, não. O osso de T-Rex, ele cabe... Que nem diz o meu amigo lá, o doutor Mário Cusol. Ele diz que cabe dentro da UNO dele. O osso do T-Rex. O problema ali, o que eles fizeram? Eles, pra poder levar o osso em segurança, eles colocaram numa matriz de concreto. E aquela porra ficou muito pesada. Então, eles realmente cortaram pra poder distribuir melhor o peso. Isso é normal. Isso é normal de acontecer na paleontologia. E assim, lógico, às vezes acontece, por conta de você fazer alguma coisa assim, a pessoa, às vezes, não tem um cuidado, sem querer acabar danificando alguma coisa. Tem um fóssil, que eu vou até mostrar depois, que aconteceu isso. E é normal, faz parte, entendeu? Mas, possivelmente, você cortar alguma coisa pra transportar. Isso acontece. Não foi uma coisa assim, tipo, ah, fizeram uma coisa muito errada. Não, não. Mais uma vez, mostra o desconhecimento do Eberlin em relação ao procedimento de pesquisa. Olha, ele nunca foi uma consiga de uma inspeção paleontológica. Nunca foi. E eu duvido que ele tenha visto algum fóssil original. E se viu algum fóssil original, eu acho que ele deve ter pensado que é réplica. Enfim, mas vamos lá. Volta o play aí. Bom, então vamos lá. Eu digo, né, vai buscar a Ferrari, não cabe no caminhão, você corta a Ferrari em duas. Basicamente isso. Porque nunca tinham cortado o osso do T-Rex, porque eram fêmur. Porque são muito valiosos. E a gente não quer cortar, a gente quer expor no museu. Cortar o osso do T-Rex no seu laboratório, ela viu que o osso do T-Rex está... A gente não quer cortar, a gente quer expor no museu. Gente, não é assim, tipo, ah, somos um osso, vamos colocar no museu pro público ver. Não, não é assim que funciona. Tem muitos fósseis que não estão abertos ao público, tá? Tem fósseis que ele é estudado, tá na gaveta do laboratório, e é feita uma réplica exposta no museu pras pessoas conhecerem, pra fins didáticos. Tem coisa que demora anos pra ser publicada. Eu tenho conhecimento de fósseis que já foram encontrados muito legais, só que eu não posso falar aqui o que foi encontrado, porque não foi divulgado ainda nos estudos. Não é assim, a gente encontra o fóssil pra levar, pra expor, que a gente quer expor no museu. Não, a gente quer estudar e entender a fisiologia do animal, entender... É pra estudar, não é pra enriquecer o museu, pra expor pro público. Não é pra isso que os fósseis são desenterrados, não é assim que a paleontologia funciona. É, o museu é a parte de exposição, a parte científica do museu é outra coisa. Não tem nada de uma coisa com a outra. Ninguém vai querer desenterrar um fóssil só pra botar lá que bonitinho, né? Não. É, do jeito que o Abelho fala, dá a impressão que é isso. É do jeito que o Abelho fala, dá a impressão que é isso que eles querem fazer, né? Ah, vamos lá. Ava fresco. Tinha células sanguíneas, vasos sanguíneos. O osso cheirava mal. Cheirava mal. A gente sabe como químico, que se cheira mal, é putrecina e cadaverina. Tá tendo um infarto aí, ó. Cuscão, mano. Tem uma coisa que cheira mal, pessoal, assim, cheira mal no laboratório. Tioacetamida. Cheira mal pra caralho. É tipo o cheirovo podre, aquele composto lá. Tioacetamida, tá? Se vocês verem aqui de lá, é muito similar, inclusive, à decomposição do peixe. O peixe, qual é a decomposição dele? Você sabe que peixe podre fete pra caralho, né? É que o dela é basicamente derivados de tioacetamida, e nem é putrecina e cadaverina. Isso que é legal, Tioacetamida falar. Fete, mas assim, ó. Não é... Cheiro de morte não é putrecina e cadaverina. Por quê também? Hércules, como assim cheiro de morte não é putrecina e cadaverina? Você tem outros compostos além da putrecina e cadaverina. Não pense que um corpo grande... Ó, pessoal, por que eu falo um corpo grande? Um corpo humano, um detirex maior ainda, vamos falar do corpo humano. Ele se decompõe, a quantidade de moléculas diferentes que são derivados de aminas, amidas, ácido carboxílico e de enxofre, que feram ali, é uma caralhada, é uma quantidade gigante, tá? Em números, é mais de 100 compostos que fazem aquele cheiro horrível, tá? Inclusive, satura o nosso nariz e dá aquela ânsito de vômito porque pega o limite dele e o corpo sabe que isso vai se intoxicar e dá o sinal do roubo. É pra você sair de lá porque o corpo tem essas mecanismos de proteção que é basicamente pra não pegar micro-organismo do que está em decomposição. Porque em algum momento no passado alguém fez cagar. Por isso, tá? Então, essa é uma questão mais interessante ainda, se você vai ver a fundo, Thiago. Por exemplo, putrecina e cadaverina, eu costumo dizer pra todo mundo, um são volátil, certo? Então, digamos que tivesse putrecina e cadaverina dentro do fóssil. Significa, então, que aquele fóssil se fossilizou tão rápido a ponto de impedir a uma decomposição primária antes disso e pra aquele gás ficar preso. Segundo, aquele gás não teria ficado preso por os 200 anos que ele disse que não dura ter sido mole, né? Inclusive, você vai ter aquele gás. Digamos assim, pessoal, como assim a Hércules vai ter aquele gás lá. A putrecina e cadaverina, como você sabe que as coisas não estão fedendo a putrecina e cadaverina, você sabe que a atmosfera, raios cósmicos, oxigênio, degrada ela rapidinho. Rapidinho. O oxido ali, papum, e deu. É muito sensível, tá? Esse tipo de gás. Se tivesse esses gases putrecina e cadaverina antirreco, significa que ele estava emanando gás desde quando morreu. Isso daria mais massa do que ele mesmo teria. Esse é o ponto 1. Costumo dizer pra todo mundo, faz o cálculo lá da quantidade de mol de putrecina que sai por minuto da cinética que a gente sabe de decomposição de uma proteína. Significa que você ia ter o quê? Uns 5, 6 mil t-rex no lugar de 1. E olha lá, eu tô chutando baixo ainda, tá? Então, é o mesmo motivo do qual o corpo não fede pra sempre, que eu costumo dizer. Por quê? Porque se ele começa a feder os gases de decomposição dele, é a perda de matéria dele próprio. Não esqueça, pessoal, o fedor que sai de um corpo é a perda de matéria dele próprio. Não esqueça isso. Lembre-se, nós não temos massa infinita. Nós não temos matéria infinita. Não vai ficar 200 anos fedendo, só lamento, porque alguém queria ficar aí, tá? Só pra deixar claro. Então, assim, ó, esse é o primeiro empecilho que o Marco Zebelin não sabe química. Assim, ó, Marco Zebelin nem química de boteco ele sabe. Nem Lavoisier ele domina, porque o que eu falei, isso é o lei da conservação das massas. Não vai brotar massa do nada é o que eu tava protegendo. O básico do básico. Além disso, não tem como detectar putrecínica da venina com o nariz. Hércules, como assim não tem como? Porque, como eu mencionei antes, esses compostos não estão sozinhos também. Você vai sentir cheiros muito similares. Por exemplo, você sente cheiro de banana naqueles ésteres, nas balinhas de banana lá. Você tem cheiro de morango e aquilo de lá não é cheiro de morango, de banana, são ésteres sintéticos. Então, quer dizer que o nariz nosso não tem sensibilidade de identificação molecular pelo cheiro. Não tem. Inclusive, nossos próprios olhos, nós temos um monte de substâncias que são vermelhas. Nós não saberia distinguir quais elas. Quais são elas de qual? É interessante sempre ressaltar isso. Inúmeras substâncias vermelhas com composições diferentes. O nosso olho não tem capacidade de ver. Isso que nós absorvemos no visível, para deixar claro para todo mundo, a princípio é um tipo de detector natural, só que o ser humano não tem a capacidade de um equipamento. O equipamento, ele tem sensibilidade, ele tem a capacidade de ver a concentração. Mesmo que o nariz fosse possível, ele tem que dar um tipo de cheiro e garantir, nós não poderíamos garantir que era daquele porque coisas têm cheiro parecido. Assim como coisas têm coloração parecida e estrutura diferente. Então, é impossível o ser humano ser um detector. Tanto não é que a gente precisou inventar os equipamentos, né? Eu não preciso ser óbvio aqui. inclusive o equipamento que o Marcos Ebelin utilizou, a vida é toda dele, é um dos equipamentos mais de alta sensibilidade que a gente tem. Por que o equipamento do Massas é o truque aqui, pessoal? Porque assim, é pelo Massas que o Ebelin se refuta nessa parte. Exemplo, dois isômeros com estrutura molécula, mesma massa molecular, estrutura geométrica diferente, certo? O Massas vai detectar e vai quebrar em fragmentos diferentes. Agora, ele identificou dois isômeros diferentes pela estrutura geométrica porque quebra em um lugar diferente. Agora, duas substâncias que têm o mesmo cheiro e estrutura diferente. Você vai jogá-la no Massa e você vai ver que ela não tem a mesma massa uma da outra. Então, você vai identificar que mesmo substâncias que tenham a mesma massa não têm o mesmo cheiro. Por quê? Porque tem arranjo diferente. São feitas de átomos diferentes, tem concursão diferente. a química, pessoal, é algo muito que nós podemos dizer sensível. Sensível. Pequenas mudanças estruturais podem gerar grandes mudanças na coloração, no gosto, no cheiro e até mesmo na estrutura. Vou dar um exemplo simples para vocês. Diamante e grafite. Os dois são carbono. E eu queria perguntar uma coisa. Diamante e grafite têm o mesmo cheiro? É uma coisa extremamente interessante você perguntar também, né? Mas existem várias questões assim, ó. O Marco Zebra é um químico de boteco. Ele não entende química. Graças a Deus ele teve bons alunos e os bons alunos fizeram bons artigos para ele. Teve bons colaboradores e os bons colaboradores colocaram o nomezinho dele assim como Deus ajudou. Parabéns, Marco Zebra. Você foi uma pessoa privilegiada na vida. Agora, química o senhor não sabe. E a gente está aqui para provar isso. E é simples. Só complementar, Rodrigo, quando perdeu o raciocínio da química, acontece que o nariz, a nossa cavidade olfativa, além de não ser uma das melhores, porque os nossos, vamos dizer assim, nossos sensores, eles não conseguem, como o Erick falou, falar qual é o tipo de molécula. E se os nossos sensores fossem tão bons assim em detectar molécula, ninguém morreria por vazamento de monóxido de carbono. Verdade. Como aconteceu agora aqui que saiu na televisão. Verdade. Os caras ficaram dentro de um carro e vazou monóxido de carbono e os fatos foram para o saco. Se a gente, nosso nariz, nosso detector fosse o melhor do mundo, a gente detectaria o monóxido de carbono. Conseguiria detectar. Só que o que acontece é que ainda tem mais uma coisa, tá? Quando a gente fala de cheiro, o cheiro, essa repulsa que dá, nós falamos assim, pô, esse troço tá podre. Mas nem sempre é isso. Existe aqui no meu bairro, eu moro aqui no Rio de Janeiro, tem uma frutinha que cai entre o outono e a primavera. Aquela fruta, ela tem cheiro de podre. Pra mim. Mas ela não tá podre. E um apotrecino e cadaveria naquilo. Mas tem um cheiro tão parecido que foi podre. Tiago, Tiago, isso... Oi? Isso foi excepcional, Tiago. Assim, o que você falou foi excepcional. Por quê, pessoal? Como você sabe, todo mundo tem nariz, ouvidos e olhos, né? Inclusive, Tiago, muito bem colocado a parte do CO2. Eu vou lembrar pra todo mundo que o CO2 é transparente também, né? Pode estar inteligente ajudando você a morrer. Essa é a parte 1. A parte 2, Tiago, é muito bem colocado o que você falou. Cada pessoa, pessoal, cada pessoa individual, todo mundo tem nariz, ouvidos e tudo mais, só que o nosso cérebro, cada um tem características diferentes. Então, você não sente o mesmo cheiro e não vê exatamente a mesma cor que a outra pessoa vê. Eu queria destacar isso daqui também, tá? Você não sente o mesmo cheiro e não vê a mesma cor. Inclusive, nós temos daltônicos, cada pessoa, alguns tem um grau de miopia diferente, outros tem uma coisinha... Todo mundo tem uma sensibilidade diferente, além de ter uma compreensão que chega lá no cérebro, que são o detector, nariz, tudo mais, diferente, tá? É por isso que a gente precisa de equipamentos químicos que são calibrados para sempre pegar o mesmo padrão. A gente calibra eles, tá? Porque, se não, a pessoa vai estar medindo, por exemplo, o Tiago vai achar um cheiro forte no qual eu vou cheirar e vou dizer, não, Tiago, não é forte. Pó, a relatividade no método do ser humano, você coloca aí. Então, tem muito isso, cara. O ser humano não pode ser por vários fatos. Um, por exemplo, assim, você usa o mesmo perfume todo dia. Pronto, lá no dia 30, você nem sente a porra do perfume mais. Por quê? Né? Saturou ali, o cérebro se acostumou, pronto, fez uma linha base ali, ó. Olha como o ser humano é um ótimo detector. Aí, pessoas vão passar com aquele mesmo perfume e você nem vai sentir que ela estava com o perfume. Mas... O que pode ser cheiroso, o que pode ser cheiroso pra mim, pra você, pode não ser. Né? Exatamente. Inclusive, eu não gosto de putrecina em cada verinho de perfume, né? O Marcos Eberlin gosta. Exatamente. Então, esse negócio aí é uma das maiores mentiras que conta. Porque, justamente, não tem como. Não tem como o nosso nariz detectar e dizer que é alguma coisa. Porque, como eu já falei, existe uma frutinha aqui, uma porca ali, uma árvore aqui da minha rua que quando ela cair parece que está tudo podre. você está pisando em carne podre. Só que não está. A fruta acabou de cair do pé. Uma frutinha pequenininha. E vários animais, vão lá comer, atrai um certo tipo de animais que ela quer e acaba fazendo a... Ela lança a semente dela na frutinha e vai levando por aí. Fala aí, Rodrigo, o que você estava tentando falar. Não, tem um tipo de flor, eu não me lembro, acho que é... Não sei se é luciferina, que ela também produz um cheiro terrível, um odor desagradável também para atrair insetos. Que era até chamada, acho que era chamada flor de cadáver, se não me engano, por conta desse cheiro. Então, aí que está. Tem pudesse de cadáver na flor. O que eu queria comentar é duas coisas. Primeiro, que a formação Royal Creek, ela tem um cheiro característico na própria matriz. Os fósseis têm esse cheiro. E não quer dizer que todo fósseis tenha sido mole, porque não tem. Tá bom? A gente foi feita pesquisa em todos os fósseis da formação Royal Creek. A Mercy Weiser mesmo, ela perguntou para o Jack Horner sobre esse cheiro, se era normal. O Jack Horner, que falou assim, olha, esse cheiro... E o mesmo cara que está estudando a questão de trazer os noção de volta à vida lá, né? Por coincidência. Ele falou assim, olha, não, todos os fósseis têm esse cheiro mesmo. É normal esse cheiro, né? Porque a formação Royal Creek tem cheiro, acho que a gente até pode depois comentar aí sobre a composição química da formação Royal Creek. Mas antes de você comentar, Hércules, que fala sobre a formação, eu queria mostrar, compartilhar a tela aqui para mostrar algo bem interessante sobre esse T-Rex. Deixa eu pegar aqui a... Compartilhar a tela. Deixa eu ver... Deixa eu pegar aqui uma pasta, né? Qual que é? Janela... Você pode botar a tela inteira se quiser. É, vou botar a tela inteira. Melhor. Aqui. Beleza, já compartilhei. Ok, deixa eu pegar aqui a pasta. Aqui, ó. Estão vendo aí? Esse aqui... Ainda não apareceu. Não? Espera aí. Não, ainda não? Não, está tudo preto. Você botou... Você não botou a tela, você botou o aplicativo. Ah, peraí. Porque é que eu estou... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o compartilhamento. Ver como é que faz. É, tem que tirar e refazer. Tá. Compartilhar a tela. Deixa eu ver... Exatamente o que o Mento falou aí, ó. Flores têm polinização para moscas e besouros. Tem cheiros que atraem esses insetos. Achei. Achei. Agora vai pegar a tela certa. Estão vendo aí? Sim. Aumenta aí. Aumenta a imagem. Dá para aumentar? Deixa eu ver se consigo... Bota ela em tela cheia. Tá, eu vou passar com o seu slide. Beleza. Espera aí. É que está aberta essa tela, essa página, né? Eu acho que eu vou dar só para mostrar isso. Mas tudo bem, já dá para ver. Esse aí é o Enkelhex, tá? É o... Simplesmente o Tiranossauro que a Merge de Paz estudou. Que teve o fêmur cortado e tudo mais que encontrou lá o tecido humano, né? Ele está montado aqui no museu. Aqui é o pessoal montando o esqueleto, tá vendo, né? Eles colocaram até esse Triceratops aqui, que é o Hatcher, né? O famoso Triceratops aí deitado, como já estivesse comendo. E, assim, ele está exposto ao público aqui para todo mundo que quiser ver. Vocês podem ver aqui que ele não tem nenhuma proteção aqui de vidro. A proteção é bem baixinha. É só isso aqui, ó, tá? Aberto. Isso aqui é o fosso original, tá? Olha aí que legal as imagens que eu peguei aqui. Aqui é a réplica do crânio, né? Mas aqui, olha aqui, quanta gente. Eu pergunto se alguém está com uma cara de que está fedendo no local. Por que eu pergunto isso? Porque se tivesse acontecido em cada averina, de fato, nos ossos do Enkelhex, que é esse aí que a Meredith de Vazer estudou, esse estudo da Meredith de Vazer aconteceu no ano 2000, né? Estamos em 2024 agora. Então, imagina, assim, pelo que a gente sabe sobre o processo de decomposição de putrefação, imagina o cheiro de inaca podre que estaria nesse museu por conta disso. Por quê? Porque o Abery, lá no Utilice Limitada, quando o Pirula falou, olha, vasos sanguíneos não teriam cheiro. Abery falou, mas não são os vasos sanguíneos? É a parte orgânica do dinossauro em si que era mais osso do que fóssil, como ele mesmo usa o termo, né? Então, por essa lógica, se ele é mais orgânico do que rocha, como ele mesmo fala, teria que dar um cheiro desgraçado aí. Olha só quantos ossos que foram achados. Aí me pergunto, cadê? Eu não estou vendo ninguém questionando do cheiro, né? E se você quiser ir lá visitar o Smith-Schoner Museum, que é o museu onde esse esqueleto está, você mesmo pode comprovar se está cheirando o tecido cadavirina e cadavirina ou não, tá bom? Porque o cheiro não é do fóssil C, é da matriz do fóssil, da rocha, lá da formação recrita, que o Hércules vai explicar. Deixa eu tirar aqui a tela que ele vai explicar sobre isso. Mas é só comentar sobre isso. É interessante, né, pessoal? Vocês têm, por exemplo, vários tipos de formação, obviamente, né? Se vocês pegarem o solo aqui do Rio Grande do Sul e subir ali para o Nordeste, já não é mais o mesmo. Inclusive, você tem vários solos aqui no Rio Grande do Sul, vários tipos de formação diferentes. Aqui em Santa Maria nós temos várias formações que a gente faz análise. Inclusive, aqui próximo, tem a mata, tem muito registro de dinossauros, né, que vieram de cima. E é um, literalmente, cemitério de dinossauros. A gente já mostra aqui que ele está. Tirando essa parte, pessoal, que os solos são diferentes e tudo mais, a Hell Creek tem características interessantes, tá? A formação dele. A análise da própria água da Hell Creek acusa compostos com enxofre e metano, tá? Este já é o primeiro, tá? Se tem na água composto de enxofre e metano, significa que tem no solo, tá? Porque você sabe que, né, que a fonte de metais que está na água é a mesma que está no solo. Lembrando para todo mundo, né? Vai do solo para a água. Este é o processo de migração. Então, no solo tem... E o que faz aquele cheirinho estranho ao Hell Creek? Bactérias que têm um ciclo, um ciclo digestivo, vou falar assim, o metabolismo delas, fungos, bactérias, com utilização de enxofre e gás metano. É processo, moléculas um pouquinho maiores em enxofre, magicamente hidrogênio e enxofre, e gás metano, que são substâncias que fedem. Além disso, tem outros compostos orgânicos com enxofre também, que fazem parte desse ciclo. Então, é comum você encontrar, por exemplo, obviamente, hoje em dia, no mundo de hoje, bactérias, né, pessoal? Nem preciso falar, tem em todo lugar. E só que elas utilizam vários minerais, várias composições, até mesmo de decomposição orgânica, que pode ter sido uma madeira muito antiga, alguma coisa assim, no seu ciclo, tá? Então, isso é uma coisa que ocorre muito em consequência. E quando nós falar, pessoal, em uma formação geológica, longe e tudo mais, mesmo que esta formação não tenha o cheiro, e ter cheiros momentâneos, de vez em quando, lembre-se, animais avianos passam e morrem em determinado lugar, então você vai encontrar carbono-14, e até mesmo uns cheiros de decomposição, dependendo do período de migração daquelas árvores, ou de outros tipos de animais. Lembre-se, na natureza não é nada parado, tá? Só para deixar claro para todo mundo. Mas o que me surpreendeu, depois que eu fui buscar a Hell Creek, é a grande riqueza de enxofre, na formação dele gigante. Tanto, né, formação desse tipo aí, era para ter muito enxofre, então, ocorre esse processamento. Esse cheiro, que tem a Hell Creek, que é normal e vai ficar por muitos e muitos e muitos anos, tá, pessoal? É um processo comum que esse cheiro, geologicamente, já teve em outras regiões, só que já foi processado, tá? Então, lá em Hell Creek, está nesse período, e é uma coisa interessante até de você ver, Tiago, porque, assim, ó, esse cheiro, que você vê enxofre, entre outros compostos, que são, que dão esse cheirinho, eles absorvem em uma região muito curiosa, que protege regiões do infravermelho. É muito bacana ver isso no solo, que protege, por exemplo, forma uma questão de um fóssil frio, e isso é muito interessante. Além disso, aí você vai ter os elementos terra rara, você vai ter ferro, que, inclusive, é utilizado, que a Mary mostrou que o ferro, na reação dela, preserva. E, vou lembrar todo mundo que o ferro também é utilizado em protetor solar, ou seja, protege contra raios UVA e UVB de quebra, de quebradinha. Além disso, então, você tem os outros tipos de mentais. Hércules, o que você está falando? Inclusive, temos um físico aqui muito bom, o Tiago sabe que para detectar neutrinos é uma coisa muito difícil, não é, Tiago? Às vezes, eles têm que fazer equipamentos bem embaixo da Terra, porque daí você tira todos os outros tipos de partículas que ficam retidas no solo e daí chega mais embaixo lá neutrino, que não interage muito bem com aquele solo, porque até por isso o nome deles, é muito para que... Até mesmo, Hércules, quando foram detectar neutrinos, eles começaram a detectar neutrinos formados pelo CERN, pelo colisor de Hadrons. Aí eles tiveram que baixar mais ainda e botaram aquelas, vários pedaços de átomos de ouro, átomos têm que ser grandes, pesados, núcleos grandes, bem fundo, uma caverna, cavernas bem fundo, para quê? Para pegar somente os mais energéticos, aí você sabe que aqueles neutrinos são de origem estelar, são de origem estelar, não, são de origem fora do nosso sistema solar, não são nem neutrinos solares, então realmente tem que ser uma coisa muito, muito diferente para poder fazer essa detecção dos neutrinos. E como você falou desse negócio aí de rocha, justamente do enxofre, a gente tem que lembrar que Hell Creek, ele tem essa formação geológica já aqui, já vem desde lá do Cretáceo Superior, algumas rochas se formaram lá, outras formações, e outra coisa, não é só ali montano que tem, tem também Dakota do Norte, Dakota do Sul, Iome, ou seja, essa formação de Hell Creek, ela meio que se espalha, o tipo de rocha, mas ali o que acontece? Ali também foi muito depósito fluvial, né, delta de rios, tal, então, essas atividades fluviais podem ter acontecido de ter infiltração de água e levar também boa parte de enxofre para, para justamente a a própria formação toda, porque o que acontece? Ali, hoje em dia, é mais um deserto, que é onde tinha um clima ameno anterior, no Cretáceo Superior, e o Hell Creek hoje, a formação, ela é bem, bem totalmente diferente de como é, vamos dizer que é deserto, mas é uma terra árida, uma terra bastante árida, então, o que acontece? Esse cheiro, realmente, ele é característico da formação, não do fóssil, como o Rodrigo mostrou, o fóssil está em exposição, o Hércules explicou por causa do enxofre, e outras formações, outros solos, tem cheiros característicos, tá? No Rio de Janeiro, se você for a algum lugar, vai ter um cheiro diferente, na Amazônia, tem muita concentração de matéria orgânica no solo, no Nordeste, cada solo vai ter sua característica, e que pode produzir na matriz de rocha ter mesmo um cheiro diferente, não tem nada a ver com putrecina, cadaverina, e outras inas aí da vida, tá? Vamos continuar aí o show de rocha, você pensa que acabou? Claro que não, não tem mais. Haja coração. Bom, químico, biólogo, treinado, sabe que putrecina e cadaverina são cheiros absolutamente confirmatórios para putrecina e cadaverina, não dá pra se enganar, cheiro de morte é cheiro de morte, é putrecina e cadaverina são compostos voláteis que ainda estavam nesse osso. Foram investigar, gente, olha, células sanguíneas dentro de um osso de dinossauro, sextinho ou sessenta milhões de anos. Toda boa dona de casa sabe que se você colocar uma carne, um osso qualquer, com um material orgânico fora da geladeira, quanto tempo demora para degradar? Ele está confundindo o material de uma carne, né, de o que a dona de casa esqueceu em cima da pia, tá, com temperatura, umidade, né, justamente, é, micro-organismos, tal, com um osso que sofreu depois da, vamos dizer assim, está lá o bichão, o bichão morreu, tá, os seres decompositores comeram a carnezinha dele toda, sobrou o osso. Então ele está falando que esse osso vai feder. Meus amigos, vamos fazer, quem quiser faz um teste, depois de você comer um bom, um bom dinossauro, né, que hoje em dia, a galinha, tá, limpa todo o osso dele e deixa em cima da pia uma semana, duas semanas, depois me diz se essa porra vai feder. E ainda leva para um laboratório que eu tenho certeza que a gente acha moléculas orgânicas complexas lá, para deixar claro para todo mundo ainda, e não vai estar fedendo. Exatamente, exatamente, né, então, é, realmente, né, sabe, é complicado, e ele fala isso daqui, como se, células, sanguíneas, como se cortasse, o osso estaria lá vermelho, o tutano estaria lá, não é isso, não é isso. É microscópico. O que acontece é que a fossilização de muitos seres acontece a nível molecular, tanto é que existe a micropareontologia. Então, quando a gente vai analisar, assim, os fósseis com o microscópio, aí a gente consegue, dependendo do tipo de fossilização, dependendo do tipo de preservação, como o Ecos bem comentou, a fosfona e o Cric, ela tem uma peculiaridade que ela, por isso, permite esse tipo de fossilização, em alguns casos, porque não é todo fóssil da função Ecrick que vai ter isso, a gente consegue detectar alguma coisa ali, mas não é que você cortou o osso e saiu sangue jogando dele, nada disso, tem tutano não. Nada disso, nada disso. Apareceu uma matriz de rocha, aí a gente faz a desmineralização e a partir dali, mas o que fizeram? Viram até alguns, né, alguns compostos orgânicos, o Hércules, quando quiser compartilhar aí o negócio da América, fica à vontade. E gente, falar uma coisa pra vocês, o composto orgânico se preservar em fóssil, não é algo, oh meu Deus do céu, a terra é jovem, não, porque o que acontece, eu vou usar uma fala de uma certa pessoa que já fez live sem camisa, o Hércules sabe do que eu estou falando, que pra se preservar tecido mole, você tem que ter proteção contra, a fala dele, tá, fungos, bactérias e raios cósmicos, essas três coisinhas. Então, ou seja, se você tem algum material preservado, fossilizado, que está preservado, está protegido contra fungos, bactérias e raios cósmicos, vai se conservar. É o caso, por exemplo, de fósseis em âmbar. Você tem aí âmbar do final do cretáceo, 100 milhões de anos, onde tem lagarto, do cretáceo, que tem as escamas perfeitas, intactas. Tem lagartixa de 50 milhões de anos, que está com o olho aberto. Tem formiga, tem encontrado um penilongo recentemente, né, o Tiago, um penilongo recentemente ali, é feitamente preservado e se você for fazer uma análise de microscópio, que você vai usar material orgânico ali. Por que que está ali? Por quê? Porque a resina que entausurou o material ali, ela é antibactericida, ela acaba com toda a umidade, ela seca o material, então não tem umidade, não tem fungo, e tem pesquisas que mostram que o âmbar ele consegue proteger muito bem a amostra contra raios cósmicos a certo nível. Então, por isso que vai se preservar, então não tem problema nenhum. É a mesma coisa, se o osso lá, que está preservado lá na formação do creak, ele está totalmente protegido contra esses fatores, não tem porquê não se preservar. não tem uma regra para falar que não vai se preservar. Entendeu? Não tem isso. Então, está aí. Exatamente. Eu estou procurando aqui aquela lagartixa. Aqui, essa. A lagartixa é incrível. É, não sei se é lagartixa, né? É um geco, né? É da mesma família, mas é do Eoceno. É uma lagartixa do Eoceno. É. Vamos lá. É aquela de olho aberto, né, Tiago? Exatamente essa, mas espera aí que o negócio aqui mostrou outra coisa que eu não queria. Calma aí. É um pequeno, é um pequeno, né, um grande passo para a humanidade, né? Um pequeno passo para a humanidade. Ah, sem falar que... Aí, olha só que incrível. É. Essa, no caso, até se eu concerto depois aí, o Tiago, essa especificamente tem 50 milhões de anos, tá? Tá. Você tem 50. E ela é do Eoceno. Mas ainda assim, gente, você está falando do Deoceno, começo da era Sinozoica. É a época onde você ainda tinha baleias que andavam fora d'água. Então, é... Cara, é impressionante, assim, o nível de preservação com o olho aberto. Olha o olho, olha o olho. Morreu ontem para mim isso aqui, né? É, agorinha, 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 como eu queria ver. É, agorinha. Agora, é... E tem fó... Inclusive, tem fóssil de cauda de dinossauro preservada em âmbar. É, agorinha lá em Mianmar. E tem as penas preservadas, tão bonitinho. Se você quiser um proteoma, você consegue fazer. Porque tá procedido. Enfim, é isso. É, Cluj, na hora que ele começar a falar da reação aí, eu boto o artigo, tá? Legal, legal. Vamos continuar. Um ano? Dois anos? Três anos? Mil anos? Um milhão de anos? 60 milhões de anos? 66. Olha aí, gente, tem vários e vários vídeos na internet. O Mark Armitage criou um instituto nos Estados Unidos pra estudar os tecidos moles. Vou falar disso aí agora. Nossa. Agora que o filho chora, a mãe não vê. Seguinte. Mark Armitage. Mark Armitage, ele vai citar aí, já vou antecipar, vou falar que ele vai falar o que eu vou... O que ele vai falar nesse vídeo aí? Ele vai falar que foi encontrado um osso de triceratops, né? Um osso parecido com esse, desse crânio aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu botar você. Ué. Foi encontrado um osso, um osso, tipo, um chifre, melhor dizendo, semelhante a esse aqui, que foi encontrado lá na formação Royal Creek e o Mark Armitage falou que ele não precisou nem desmineralizar que já estava já elástico, o tecido elástico dele. E aí eu fui dar uma pesquisada, pode voltar até a sua mostra, vou mostrar a qual parte que é. Eu fui pesquisar sobre o nosso Mark Armitage, por quê? Já se falava que ele não tinha, que o... que a detecção de tecido bólico e do triceratops era já visto com desconfiança porque ele não fez o procedimento correto para estudar o fóssil. E ele foi demitido da universidade que trabalhava por conta disso, por conta do erro procedimental, né? E aí, depois eu fui pesquisar mais para frente, em primeiro lugar, o Mark Armitage é formado em biologia pelo Instituto of Creation Research. Então, vai ter uma parcialidade? Né? Talvez. segunda coisa, eu fui ver exatamente qual foi o erro procedimental dele, aí pesquisando e descobri. O que acontece? Quando a gente vai estudar, quando a gente vai trabalhar com paleontologia, não adianta você só saber biologia, evolução e tal, você tem que saber geologia muito bem. Senão você vai encontrar, por exemplo, um bloco de rocha que tem camadas com datas diferentes, e às vezes você vai não saber qual data que é, você vai dizer que o osso que está aqui tem a mesma idade que esse, você está redundamente indignado, porque são unidades diferentes, mesmo que esteja no mesmo bloco de rocha. E o que acontece? Quando a gente vai ver a formação Hell Creek, nem todos os blocos de rocha da formação Hell Creek são do Cretáceo. Esse é o pulo do gato. Você encontra rochas da formação Hell Creek do Pleistoceno, na parte superior do Pleistoceno. E o que a gente encontra? Chifres de visão. Tanto é que o primeiro exemplar de Triceratops, quando foi encontrado, não sabe exatamente qual era a matriz que ele estava, ele foi interpretado como chifre de visão, depois quando vê que era um chifre de Triceratops. E o que acontece é que o Michael M.T. falou que é um dos maiores chifres de Triceratops que ele já encontrou e tudo mais, mas ao que tudo indica, na verdade, ele pegou esse chifre das camadas superiores da formação Hell Creek, ou seja, do Pleistoceno. Ele pegou um chifre de visão que vai ter, sim, ter sido o maior preservado porque é mais recente, ele está falando de algo em torno de 10 mil anos, pouco mais que isso, mas enfim, do Pleistoceno. E está falando que é de Triceratops. É isso. Aí está. Vamos lá. Em dinossauros, hoje já fizemos várias e várias pesquisas e já encontramos mais de 17 tipos de diferentes biomoléculas em dinossauros. Foram no registro fóssil começaram a cortar poços de tudo quanto é bicho, começaram a pegar e investigar tudo quanto é bicho e cada vez que a gente investiga a gente acha mais vestígios de material orgânico. Isso é mentira. Não saíram cortando tudo quanto é rocha não para encontrar tecido mole. Isso é mentira. Não foi assim, depois que foi descoberto, que foi desdiciado a descoberta mestre de Vares, os palantólogos ficaram eriçados e começaram a cortar o fóssil para encontrar tecido mole. Isso não aconteceu, isso é uma falácia. Eu sei porque já há muito tempo trabalhando com o paladar do mesmo chico zoado, tendo contato com paleontólogos. Eu sei que não teve nenhum alvoroço em relação a isso. Você fez um teste com a reação de Fenton e ela viu que ao invés de três dias de degradação, a proteína demorou dois anos. Maldito homem que confia no homem. Irmãos, três dias passou para dois anos. Ah, 257 vezes mais. 257 vezes mais. Nós precisaríamos de pelo menos 20 milhões de vezes mais para conservar por 60 milhões de anos. A reação do Fenton é uma reação oxidante. Eu tenho um artigo, eu escrevo sobre isso. trabalho com a reação de Fenton. Radicais livres destruiriam a matéria orgânica. Ah, fez um crosslink e demorou por dois anos. Sabe por que ela parou o experimento em dois anos? Porque começou a degradar. Não dá. Absolutamente impossível. Esses vídeos mostram que não está mole, está. tem um... Eu tenho que comer uma carne do... Use a carne ou não? Ah, está querendo a carne do... Não, vegetal. É que vergonha. O vídeo que se quer... O baguardo está tudo relacionado, é impressionante. Do osso que foi pungular foi descalcificado, desmineralizado, porque uma parte do material, sim, está mineralizado. Ficou no solo por alguns milhões de anos. O material que você quebra um osso de um dinossauro, um chifre de um dinossauro, ele mostra, nesse vídeo, do Answers in Genesis, ele pega o material, olha, nem sequer desmineralizei. E olha aqui, o material está mole. Tecido mole. É um chifre de bisão, na verdade, quem está falando que é chifre de triceratops. É. É, Hércules, quer mandar bala aí? Tá, tá ali, já está compartilhado, viu? O que é teu está mole, né, para o Marco Zeblin. Ah, cara, o Marco Zeblin é foda, que dói, não tem condição. Primeiro, por que a Mary parou o experimento? Porque a Mary ia morrer e o experimento ia continuar. Os netos dela iam morrer e o experimento ia continuar. O presidente ia morrer, todo mundo ia morrer, geral ia morrer, quando veio a unidade ia morrer, 100 anos, o experimento ia continuar. Por que que não se perde tempo? Porque ninguém é perdoado o suficiente, tá? Primeiro, se a química tem, se não está tendo degradação, você, ó, preservou, pá, a agração está sendo mantida. Eu vou aqui. Só, ou é que você pode... É, Felipe. Vou pensar, sai rapidinho. Hércules, Hércules está dando... Pode continuar. Eu só vou... Eu só vou... Recora um pouquinho porque deu um picotado aí no teu áudio. Essa parte é muito importante. Tiago, eu vou dar uma sentada rapidinho, mas aí continua, tá, Hércules? Já vou. Tá, ok. Dois minutinhos. Espera aí. Por que que você não fica um tempão esperando o experimento? Por que que ela esperou só dois anos? Bom, ela esperou demais já e viu que não se degradava. Esse é o ponto, tá? Ela não ia ficar velha, os netos dela, os filhos dela, todo mundo esperando esse experimento acontecer de 65 milhões de anos. Não. Não é assim que a gente faz ciência hoje em dia, né, pessoal? Ninguém quer ficar velho esperando o experimento. Esse é o ponto um. A ciência, a gente faz o experimento, ele indica, você pega, faz a modelagem e vê que ele vai durar que o deláculo você quer fazer. Assim que faz e assim que... O que o Matlablin fez outras coisas também, tá, pessoal? Então, é muito interessante. Por que que ela usou o óxido de ferro? Porque ela tinha observado esse mesmo material nas composições do tecido mole que ela achou. Por isso que ela usou o óxido de ferro. E agora, Marcos, o óxido de ferro degradado, tá? Aqui nas compostas, ela mostrou que tinha o óxido de ferro, outras coisas. Aqui eu ia as análises de infravermelho pra mostrar algumas coisas, tem umas bandas mais específicas aqui pra mostrar pra vocês que as ligações que ela queria mostrar que não se quebravam, se mantiveram. Aqui, você tem, ó, ela mostrou o infravermelho. Aqui é o infravermelho. Ele mostra as lições, por exemplo, ligações CO, ligações NN, ligações CN. Você mostra o tipo de ligação que tem pra ver, ó, aqui, ó. Ligação não peptídico, ligação do colágeno, né? Porque você sabe que tem colágeno tipo 1 que você preservou. Aqui, ligação do tipo do colágeno, a minha aqui, ó, o CO, tá? A dupla dela. Você tem vários tipos aqui. Você tem um tratado, um não tratado que muda, tá? E aí, ela mostrou isso, ó. As ligações mudam. Basicamente, foi isso que ela mudou. Quando eu estava no tratamento, aquelas ligações não se quebravam, tá? Então, foi isso que ela mostrou aqui, ó. A melhor análise pra ver isso é o infravermelho, pra ver que as ligações estão se quebrando. aqui, ela mostrou que com tratamento e tudo mais ocorreu a quebragem, tá? Então, ocorreu o crosslink, que ela chama, e a proteína não se quebra. E aqui, ó, ela provou, ó. Ela provou, ela não falou, pessoal. Ela viu isso a olho nu acontecer no laboratório e provou também com dados químicos, ó. Marcos Ebelin, você é a pseudagem, tá? Então, o que ela mostrou é que as ligações não se quebram. Ela mostrando que as ligações não se quebram, isso implica que não vai ocorrer a degradação. Porque toda a degradação ocorre com a quebra de uma ligação. Lembre-se, tudo aquilo que ocorre no seu corpo é porque alguma ligação quebrou. Lembre-se disso, tá? E sem contar, sem contar, Hércules, que justamente quando esse óxido de ferro, né, como você explica muito bem, né, óxido de ferro, né, ele pega sempre uma parte, né, no caso aí, ela usa o que ele fala, né, o reagente de ferro, não é a reação de fenton em si, né, então o reagente de fenton seria o óxido de ferro. Então, quando é essa separação do óxido, o próprio ferro, ele vai se unir a esse material orgânico e vai ajudar o que? Justamente a não acontecer quebra de elétrons. O ferro vai doar o elétron, não a ligação. E isso faz com que preserve a ligação. Outra situação também, que o Hércules fala muito bem, tá, é a presença de metais pesados no solo. Metais pesados no solo ajudam ao quê? A preservar com relação a raios cósmicos. E por que também raios cósmicos não seriam a principal coisa para fazer essa degradação num fóssil desse tipo? Porque, principalmente, o raio cósmico, ele não iria penetrar tão baixo assim no solo. Exatamente. Ele não consegue penetrar. Ele não iria conseguir penetrar tão baixo assim no solo. A radiação cósmica nessa situação, o que... Nêutrons consegue penetrar um pouco mais, tal, mas nós estamos falando aí da situação dos raios cósmicos. E raios cósmicos, principalmente, que entram na nossa atmosfera, apesar dos nêutrons serem, na sua grande maioria, os raios cósmicos secundários, tá, não conseguiriam penetrar tão fundo. E os... Justamente, esses terras raras, esses materiais, né, que são... Principalmente as terras raras, tá, eles conseguem segurar os raios cósmicos. Conseguem dar uma proteção maior. Beleza? Quer complementar alguma coisa, Hércules? Não, não, bem explicado. Ótimo. Tá? Então, por isso que ela parou o experimento em dois anos. Ela parou o experimento em dois anos porque viu que, ok, beleza, descobri. Então, expliquei o que... A partir daí... Vai dinheiro, vai mão de obra, você esperando aquele equipamento, monitorando ele, fazendo as medidas, uma pessoa responsável, vai dinheiro, vai mão de obra, muita coisa. Ou seja, podemos dizer que o Eberlin está mentindo, então, né? Sim. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Eu sei que parece forte falar que está mentindo, mas está mentindo. Para eles é bem levinho, né? Quem teria palavras mais adequadas. Para eles eles têm bem levinho. Sim, 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 sim. Vamos terminar essa joça aqui. Bora. Colágeno. Irmão, você está meio preocupado com as suas rugas, não está? É falta de colágeno. Está perdendo, está degradando. Quantos anos você tem? 60 milhões de anos? Não. Gente, após esses achados do Merit Weiser, começaram a pipocar artigos e mais artigos e mais artigos e mais artigos ao redor do mundo. Vamos lá. A fósseis de dinossauros. Qual o problema? Não, você viu o que ele falou? Após a publicação dos artigos da Merit Weiser, começou a pipocar. Mentira. Porque, vamos lá, a gente já tem evidência de pele fossilizada de radrossauro antes do anunciado da descoberta da Merit Weiser. Existem vários dinossauros, inclusive o Santana Raptor Plácidos, que é um achado aqui no Brasil, há evidências ali de traços de vasos sanguíneos no fóssil anterior à pesquisa da Merit Weiser, Santana Raptor. E, para completar, para ajudar e apiorar a situação, eu vou pegar aqui um fóssil. esse aqui é um dinossauro que é assim, os anquilossauros, que tem até a foto ali de dois fósseis de anquilossauro que o Ebelin colocou, eles têm o crânio, peraí que está caindo aqui o... peraí, peraí, peraí. Está caindo o cenário. Está caindo o cenário. É ao vivo. Eu vou... O cenário está a pé da vida com o vídeo. Tranquilo, vamos lá. Está torto, mas está bom. Vamos embora, vai, ficou. Pode ir. O que acontece? Aqui, gente, é um crânio, pessoal, de anquilossauro. É um crânio de anquilossauro, tá? Você pode ver que ele está com a parte aqui com os osteodermas perfeitamente preservados. Tem aqui a ponta do focinho, está mais ou menos aqui. Aqui os olhos, aqui a parte dos olhos, né? O crânio parece tipo que foi tirado ali do bicho mesmo, está vendo? Tem todos os detalhezinhos bonitinhos, por quê? Anquilossauros, que é esse grupo aqui, eles têm o crânio totalmente fusionado, os ossos são fusionados, de forma como fosse um capacete. Então, em vida, não tinha muito tecido mole cobrindo aqui, era basicamente isso, né? E esse crânio aqui, ele é super antigo, assim, em termos de idade que foi encontrado, você vê a situação do anquilossauro do começo do século passado, né? Ele é um dinossauro que ele é conhecido já há muito tempo da criatura científica, inclusive esse espécime que é uma miniatura do maior crânio de anquilossauro já encontrado, né? Ele está muito bem quebrado nessa parte, mas não é porque eu deixei cair ou algo assim, mas é porque o fóssil mesmo, ele tem essa parte amassada por conta de todas as pressões geológicas que acontecem, essas deformações, né? Então, por isso que ele está pressionado assim, que é uma cópia do original, né? Mas está aí, esse aqui é muito mais antigo do que o pesquisa Merck-Weiser, e aí está aí, com pele basicamente preservada e como é que fica. Vamos lá. Vamos lá. os ossos internos preservados, fossilizados, mineralizados, parece que sim, mas toda a estrutura anatômica dos dinossauros, vou mostrar algumas fotos. Será que eles estão, de fato, totalmente mineralizados? A gente não sabe, se você descalcificar, talvez você encontre ali, encontraram em ossos de dinossauros, material orgânico preservado. Está vendo esse dinossauro com a... Vai encontrar uma picanha. Todo, todo o fóssil, nosso artigo lá, foram denmineralizados, você tem que tirar os minerais para poder fazer a caracterização deles todos. Como é que você faz isso com o scavenger? Nesse caso, utilizar o EDTA, que é um scavenger, aí você coloca, faz uma lavagem com o EDTA, tira aqueles metais, aquela mineração toda ali, que o processo de diagênese, vai pegando, vai entrando para dentro do material, para fazer análise se tem algum tecido orgânico, alguma estrutura. É assim que você faz, pessoal. Então, o Marcos Eppler, quando ele diz, parece que sim, você não encontra fóssil que não esteja assim. Você entende? Você, se não estiver assim, não é um fóssil, porque esta é um parâmetro da natureza para que o fóssil se preserve, é uma proteção. Olha o âmbar, é protegido. Você entende? O tipo de fóssil que você encontra, e isso, o tipo de fóssil que você encontra no solo, se ele não estiver mineralizado, significa que ele não é fóssil, ele não se preserva. Tudo aquilo que não ocorreu a mineralização iniciando com a diagênese, não se preserva, porque você sabe que quer deixar um cadáver no sol e todo mundo sabe o resultado disso. Tem que se preservar. Você deve falar que tem tipos diferentes de fóssil. Existem tipos diferentes de fóssilização, não é tudo igual. Mesmo dentro da paleontologia, a própria definição de fóssil é complicada, não vai dar tempo de explicar aqui a definição de fóssil na paleontologia, porque ela é complicada. Então, a coisa não é como o Ebony faz. É, então, claro. Não, para você ter uma ideia, tem uma discussão na paleontologia de que talvez a lasanha que a gente come aí seja um fóssil. É muito louco isso. Comi um fóssil hoje, então. Pois é. Então, é uma coisa que não daria para falar agora, mas é bem interessante. Mas só para mostrar que, assim como a Clube se mostrou, não é tão simples assim como o Ebony está mostrando. E tem uma coisa que eu queria falar agora aí, que eu tenho uma carta na manga preparada aqui. Ah, carta vermelha? Por que sabe hoje que ele tinha uma caça vermelha? Porque o corante, o pigmento da pele havia sido preservado. Moléculas orgânicas, corantes. Pode pausar. Pode pausar. Mentira. Porque o que acontece? Fóssil, ele se preserva não só externamente. Como eu falei anteriormente, o Ebony diz que não percebe, não sabe, talvez, ou ignora o fato de que fossilização acontece a nível molecular. Tanto é que existe uma área na paleontologia chamada micropaleontologia. Então, qual é a nível molecular? Então, você vai encontrar, às vezes, coisas minúsculas preservadas ali. E uma das coisas que você encontra em fósseis muito preservados é o quê? Traços de melanossomos. Não quer dizer que é o melanossomo ali, que é o que dá a cor, nessa língua de pigmentação que dá a cor. Não, é traço. É basicamente como se fosse uma pegada, tá? É uma inscrição, digamos assim, do melanossomo. E como é que eles sabem a cor desse nodossauro que está aí, né? E não só dele, tá? A gente sabe a cor do jibodó. E aqui eu tenho aqui em mãos a réplica de um fóssil de nodossauro emplumado achado na China, tá? Essas penas aqui, essas aqui, ele tem as penas preservadas, né? Essas penas no original, claro, porque isso é uma réplica, né? No original, foram submetidas na análise de microscópio e tem os melanossomos aqui preservados, né? O rastro dos melanossomos. Como é que a gente sabe a cor deles? Vou usar como exemplo aqui esse fóssil mesmo do sinornitossauro. O melanossomo, para cada tipo de coloração, ele vai ter um formato específico. Então, os cientistas fazem basicamente uma comparação, eles usam a técnica da anatomia comparada. Então, se o formato do melanossomo é o formato X, e o formato X, aí eu estou dando o formato X lá, estou dando o formato aleatório, o formato X, ele se parece, por exemplo, com o melanossomo na pena de uma ave que dá a coloração laranja. Então, prova, uma tonalidade, então, provavelmente o sinossauro tinha uma tonalidade próxima a essa. E assim, foi analisando. Inclusive, esse fóssil de sinornitossauro, ao que tudo dica, pela análise aqui, ele teria as penas que variavam em uma outra cor entre a cor laranja e preta. Ele seria basicamente tigrado. Ele teria a alternância entre laranja e preto. Então, um bicho que em vida seria bem interessante. Pode voltar para mostrar aqui. Então, é a mesma coisa do borealopelta, que esse sinossauro aqui foi encontrado, é a mesma coisa que o anquilossauro, ele tinha os ossos todos fusionados, então foi encontrado inteirinho. Mas encontraram ali, no fóssil, os melanossomos e o formato deles, comparando com animais modernos, indica que, provavelmente, a coloração seria algo em torno de laranja ou amarelo. Seria em torno disso. Diplodoco, que é um mistério de pescoço comprido também, famosíssimo, recentemente, ano passado, não sei no meu canal, também encontraram rastros de melanossomos que indicam também uma coloração entre amarelo e laranja. E é assim que funciona. Isso é muito interessante. Isso não quer dizer que é coisa, não é orgânico. Não tem nada orgânico ali, é o rastro só. Então, tá aí a explicação. O material que deu a cor, a gente sabe, inclusive, que tinha cor. Agora, o mais espetacular, para mim, pelo menos, porque eu trabalho com proteômica, sequencio proteômica no meu laboratório, tenho equipamentos que fazem sequenciamento de proteômica, foi encontrarmos proteínas intactas de dinossauros. E o que fizeram com essas proteínas intactas de dinossauros? Foram fazer o proteoma do dinossauro, o sequenciamento dos peptídeos que formam essas proteínas constituídas por aminoácidos. Claro, você sabe disso, não sabe? Não. Mas, olha, as suas proteínas do seu corpo são formadas por aminoácidos que estão ligados por ligações peptídicas e biopolímeros imensos. Então, uma das funções da ciência é sequenciar esses biopolímeros. Ah, o que eu percebi ali, Tiago, ele falou assim, foi feito proteoma de dinossauros, ele falou no plural, né? Porque esse artigo aí está escrito, Protein Sequence from Mastodon Ele falou que são de hoje dinossauros, né? Não, Mastodon não é dinossauro, Mastodon é o mamífero do Pleistoceno, tá? É um parente do elefante. Só a curiosidade que não é dinossauro, Mastodonte não é dinossauro. É, Clos, quer falar alguma coisa? O interessante é que entra na área dele que é a espectrometria de massas, a mesma que refuta ele toda a vida. A mesma que usa para datação. A mesma que você usa para datação, inclusive, pessoal, assim, a datação não vamos nem na radiométrica ainda, não vamos longe. A gente tem datação com espectrometria de massas acopladas a outras várias análises paralelas, das cerâmicas, por exemplo, a gente sabe o que as pessoas comiam há 14, 15, 16 mil anos atrás, porque faz esse mesmo sequenciamento que ele está mostrando aí, só que nas proteínas dos fragmentos das comidas que ficaram ali. Aí a gente consegue saber daqueles fragmentos pequenos que ficaram ali que tipo de alimentação eles comiam, se era mais vegetal, se era mais carne, que tipo de vegetal, que tipo de carne. Então, com a mesma espectrometria de massas, a gente consegue fazer isso e ver que as civilizações de 15, 20 anos atrás tinham certos tipos de alimentação. Ah, Arcus, o que você está falando? Pessoal, eu estou falando aqui que o tempo de meia-vida de algumas proteínas é tipo 20, 25 mil, 30 mil anos. Algumas têm tempo de meia-vida de 50 mil anos. É isso que eu estou falando, pessoal. Então, não pense que é só o decaimento nuclear que refuta a Terra Jovem, não. Na Química, a Terra Jovem, pessoal, na Química, é um palhaço num circo dançando. Só para deixar claro para vocês. E lembrando que a meia-vida é o período de semidesintegração. Então, ou seja, se você tem, vamos dizer, 10 átomos pai ou moléculas pai, a meia-vida dela você vai ter 5. Próxima meia-vida, 2,5. Vou ter um número bem escroto para falar. Então, o que acontece? Mesmo que tenha esse proteome que eles falam, essas proteínas, esses aminoácidos aí, mesmo no Tiranossauro Rex, ele pode encontrar, porque justamente o que o Hércules falou, a meia-vida ele vai decaindo, perdendo metade, metade se transformando no filho, metade, 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 e você vai encontrar o rastro dela. Você pode fazer a engenharia inversa. É a mesma coisa com relação aos átomos. Então, a minha vida é de 50 mil anos, mas quantos desses negócios aqui, quantos aminoácidos, quantos proteomas existem em um ser vivo, ainda mais em um Tiranossauro, o Hércules. Exato. Então, você vai ter milhões, 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 você vai caindo e vai encontrar depois um vestígio, um rastro desse cidadão, mesmo que sejam alguns milhões de anos atuais. Você ioniza, você fragmenta e você tem alguns fragmentos característicos, a gente chama de B, Y, e aí foram fazer o sequenciamento das proteínas. Sabe o que nós descobrimos? Os peptídeos estão intactos, não estão oxidados pela reação de feno. Espera aí, aqui, fala aí. Se os peptídeos não estivessem intactos, não era uma proteína, portanto, nem precisava começar o estudo que era sobre espectrometria de massa. Então, se os peptídeos estivessem quebrados, não era proteína, pessoal, lembre-se, a proteína é formada por peptídeos. Reptídeos, você liga com peptídeos, você liga, você liga, você tem a proteína. Ele dizer que tem uma proteína e depois dizer que os peptídeos estavam intactos têm uma grande redundância, tá? Porque não faz sentido quando você diz que tem uma proteína, você diz que tem peptídeos ligados um ao outro, tá? Então, isso que ele falou é só para parecer mais inteligente e para talvez essa parte de falar de peptídeos mais intacto, só para talvez dar um maior valor à coisa que ele queira que pareça jovem, quando, na verdade, não faz sentido nenhum se você voltar à primeira parte que ele falou, tá? Não faz. alguns aminoácidos que nós sabemos que são os que mais se degradam rapidamente estão intactos e foram fazer o sequenciamento das proteínas, observaram uma fragmentação absolutamente consistente com peptídeos intactos, tá? Eu tô na transmissão, tá? Eu vou concentrar o cenário aqui atrás, tá? Tá. Vão lá, os fragmentos, vendo aí, tem um espectro, fragmentos B, fragmentos Y. Essa proteína se comporta como uma proteína fresca, absolutamente fresca. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Não, pessoal. Ah, Deus, por favor. Deus. Ah, pessoal. Não, não. Cara, Deus deve abandonar esses caras aí. Ou deu água do pátio pra eles beberem quando eu era jovem. Cara, olha, tem várias coisas que você vê. Não é uma proteína fresca, pessoal. Você sabe que com a carne fresca é uma carne podre, né? Você sabe a diferença. Esse é o ponto um. Primeiro, que ali, a proteína que ele pegou pra amostra, pessoal, se vocês forem ver ela a olho nu, fisicamente falando, é um pó. É literalmente um pó de osso que você vai achar. E vai parecer mais uma pedra do que qualquer coisa. É o que eu vou dizer pra vocês. O tecido mole parece mais pedra do que qualquer coisa. Talvez mais pedra do que a pedra da rua que vocês têm na sua casa. Se vocês pegaram a amostra dele. O que que é? A preservação de traços. inclusive antes ele falou bem, agora ele já disse em proteína fresca. É a preservação de traços. O traço tem partes da sequência da proteína. Daí você consegue estipular mais ou menos que tipo de proteína ela pelo traço. porque você tem a mesma coisa que você pensar no que é a cabeça. Você tem parte dele outras partes vão se repetir mas lembre-se são fragmentos de proteína não há carne fresca pessoal. Não é final de ano não é churrasquinho não dá pra tomar cerveja. Não há argumentos. É inquestionável. Eu aposto com qualquer um. Quem quer fazer uma aposta comigo? O meu livro foi... Eu aposto. É que falar isso na igreja é fácil, né Tiago? É que ele fala isso na igreja é fácil, né? Quero ver ele falar isso na frente da academia. Quem aposta comigo daí? Todo mundo... Fomos planejados contra o livro do pastor Arival certo? Um, três, quatro, cinco é coleção inteira da Exeão. Vamos apostar. O dado é inquestionável. O dado, Pirula é inquestionável. Felipe, Sacani o dado é inquestionável. Ah, isso é inquestionável que os dinossauros viveram nesse planeta que foram extintos há poucos anos, milhares não. A gente vê que essa live foi bem antes da live com o Tiago Maia, né? Senão ele estaria falando Tiago! Provas, as experiências. Então aquela história de que há 60 milhões de anos eu acho que os dinossauros foram extintos. Não tem como. O material ainda está orgânico. Você nem sequer precisa descalcificar, desmineralizar. Aí você vê lá. Mentiu. 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 Mentiu de novo. Tem que desmineralizar, Betão. É a mineralização que dá a proteção pra essa porra estar assim, tá? Todo batido a merda. Pode falar. Pode falar. Pode falar. No meio de uma coisa aqui. Mas pode falar. Não, eu só ia comentar nessa coisa, pessoal. Assim, ó. Você pega a demineralização, você extrai ela. A gente chama essa etapa de etapa do preparamento de amostra na química, tá? Sabe como é que é a química? Eu vou tirar a expectativa de todo mundo aqui. Todo mundo acha que a gente chega com a amostra, mete lá no equipamento e puxa aquilo, né? E tem um resultado. Quando na verdade não, pessoal. Você tem uma etapa de tratamento da amostra. Por que que você não colocaria, por exemplo, o fóssil inteiro e natura como você encontra ele lá? Porque vai ter todos os tipos de átomo junto. E você tem que fazer um tratamento e esse tratamento vai com as características químicas daquele átomo que você quer que fique ali. Então você trai todos aqueles que você não quer. A gente chama isso de etapa de preparamento da amostra que consiste em lavagem, às vezes consiste em até mesmo decomposição térmica, dentre outros fatores. Para limpar a amostra, para você ter que analisar aquelas moléculas que você quer. É a mesma coisa que você chegar a se impor uma amostra de uma água contaminada. Você tem que dizer qual composto você quer analisar ali. Porque vai ter uma caralhada, o químico não tem como adivinhar qual você quer saber. E não tem como focar em todos. Ou seja, o que ele quis falar é que você tem que fazer uma faxina na amostra para justamente focar o seu equipamento naquele tipo de contaminante ou naquele tipo de molécula que você quer. O resto, eles vão atrapalhar. Simplesmente isso. Isso aí. Prático. Você faz um proteoma, os peptides estão intactos. Melrich Wartzer, infelizmente, a sua reação de fento não consegue preservar as proteínas que eram os aminoácidos estão oxidados. Sensacional, não é? Você está emocionado? Eu também. Não. Emocionado. Eu também. Estou não. Estou grito pela ciência. Estou emocionado. A Bíblia tem razão. Irmãos, a Bíblia nunca perdeu um embate. A Bíblia nunca perdeu um embate. Quando eu entrei naquele podcast me falaram assim Marcos, não cita a Bíblia. Porque vão dizer que você é um herede. Eu falei, claro que eu vou citar. Todas as oportunidades que eu terei eu citarei a palavra de Deus porque ela nunca perdeu um embate com a ciência, irmãos. Ela é palavra digna de toda a confiança. Vários e vários embates ocorreram na história da ciência com a Bíblia e a ciência. Quando a ciência confrontou a palavra de Deus quem ganhou? A Bíblia. Contou o placar. Eu só quero saber quando que a terra o sol parou e a terra ficou intacta. É o domo, né? É verdade. Gente, é como eu falo. Se você vai interpretar o pé da letra e jogar ciência na Bíblia, você vai ter que afirmar que a terra é plana. Exato. Não tem como. Você vai ter que afirmar que a terra é plana. Não tem como. A Bíblia, ela não tem a intenção de ser um livro de ciências. Você está usando a Bíblia para os fins errados quando você faz isso. Galileu Galilei. Olha, já falava isso já. Segunda proposta de Galileu Galilei, Deus revela de duas formas. Revelar pela natureza, que é o livro das obras de Deus, e a revelação, que é a Bíblia. São duas coisas diferentes que são estudadas, lidas por métodos diferentes. A natureza lida pela ciência. A Bíblia, a revelação é pela teologia. Então, fazendo a leitura dos dois de maneira individual, aí não vai ter contradição porque você está colocando cada coisa no seu quadrado. Mas o que o Galilei faz não. Ele pega tudo e faz uma maçaroca. Entendeu? Ele está usando a ciência para ler a natureza e usando a ciência para ler a Bíblia e usando a teologia para ler a natureza. Está invertendo. E o interessante, pessoal, se fosse possível essa união, costumo dizer para todo mundo, se fosse possível essa união, tem muita gente competente dentro da teologia e muita gente competente dentro das ciências naturais na academia. Se fosse possível, vocês acham que algum cientista já não teria conseguido? Vocês acham que seria o Marco Zebelin no podcast o cara mais inteligente que você viu na academia? Eu ia dizer para vocês, vocês não conhecem os caras que tem lá, assim, é um abismo. O Marco Zebelin, pessoal, é um bobo da corte, ele diverte a academia, provavelmente eles assistem o podcast dele lá, a academia da ciência, e se diverte. Provavelmente, porque agora, quando não consegue tirar as delas, tem que se divertir. Fazer o quê? A única coisa que sobrou. Eu posso citar, eu posso citar, Hércules, alguns cientistas do passado que eram teólogos e cientistas, Isaac Newton, Lamentre. Exato. Gente, um dos maiores paleontólogos vivos atualmente que descobriu, por exemplo, que dinossauros tinham uma etabolição acelerada, não eram lerdos, não tinham sangue frio todos, é o Robert Baker. Robert Baker, ele é pastor evangélico da mesma denominação do Eberlin, basicamente. Bom, vamos lá. Vamos lá. É isso aí, né? Tchau, um. 60 vezes 7, vezes 7, vezes 7, ah, zero. Nem golzinho de misericórdia, como os alemães deixaram a gente fazer, eles dão, a Bíblia dá. Só um comentário que fizeram ali, que o Felipe mesmo fez, ali, Rodrigo, eu gosto de você, mas eu ia adorar ver um debate teológico entre você e o Eberlin. Então, se ele aceitasse, mas o problema é que ele não gosta de dialogar com cristãos que pensam diferente dele. Esse é o problema. Sem problema, fazer um debate saudável, sem atacar a pessoa, mas com bate-papo. Tudo bem, hoje já tive conversa com pessoas sobre isso, não tem problema nenhum. Agora, quando parte para o pessoal é complicado, quando você chega e já aponta o dedo e fala, ah, você é um herege, você deve ser excomungado, não pode fregar, não pode fazer um... Aí já fica complicado porque já parte para o adiós, menina, como é que a gente vai conseguir conversar, estabelecer um diálogo quando o ataque, o problema sai do campo das ideias e vai para o pessoal. Aí fica complicado. Mas enfim, só respondendo porque ela não perde, porque ela é a palavra de Deus. Palavra de Deus, a palavra de Deus diz, olha, serpentes do mar, um bicho que cospe fogo, o que você faz? É verdade. O sequenciamento dos perpetidos, olha, tem célula intacta, mas não é só célula, só célula. Olha, isso é pele de dinossauro. Parece um bicho de 60 milhões de anos extinto, irmão? O que você acha? Mas o pior, o pior... Parece um bicho de 60 milhões de anos extinto, irmãos? E aí, irmão, tá fedendo? Não tá, não tá. Não, não tá não. Tá ali bem limpinho. Uma curiosidade sobre esse dinossauro que ele vai citar aí, ele mostra as fotos específicas ali como se fosse orgânico. Gente, impressão de escamas e tudo mais acontece. Esse fóssil aí é o do psittacossauro, que é o dinossauro que foi encontrado a parte orgânica dele, o rastro dele, mas por quê? Aconteceu uma situação que o corpo do animal ele se ressecou, desidratou, ficou uma múmia natural, ele múmia ficou naturalmente e foi soterrado. Tá? Uma múmia natural que foi soterrada. Isso acontece, tá? Existem dinossauros onde tem, isso é muito comum de acontecer. Aí vai preservar escama mesmo, vai preservar às vezes órgãos, tem caso de dinossauro. Isso não quer dizer que aquilo tá orgânico, aquilo passou pelo processo de permineralização. Eu vou dar um exemplo aqui disso, tá? Esse aqui é um fóssil, uma réplica fóssil do Anomalocares. Esse bicho aqui, ele tem mais ou menos o fóssil original cerca de 511 milhões de anos e ele não tem partes duras basicamente, só partes moles do bicho. Ele é um animal que ele é todo flexível e ele tá bem preservadinho. Você pode ver com os apêndices, com os olhos, com as barbatanas, né? Por quê? Por conta do tipo de rocha especificamente, isso alterou ele muito rápido e impediu que a parte orgânica que as bactérias deteriorassem o material. Só que, como ele ficou mumificado naturalmente por conta do processo, ele foi passado pelo processo de permineralização que a gente tem só rocha, não tem nada orgânico aqui. Mas ficou o traço orgânico do animal. Então, não é porque tem parte orgânica preservada que é orgânica no sentido de ter moléculas, ter proteínas ou algo do tipo. É só deixar claro. E uma curiosidade só, bem interessante, é que o Abelie vai falar disso aí, é só uma curiosidade, né? Que eu citei até no short. Esse dinossauro que o Abelie vai citar, que é o Piscita coçauro, encontraram o melanossomos nele, né? Que indicaram em 2016, no estudo, de que ele seria as costas amarronzadas, o marrom escuro, a cabeça seria mais escura e o ventre seria marrom claro, né? Mais claro. Beleza. Aí tem uma coleção de miniaturas que lançou entre 2000 e 2001, né? Que vinha nas bancas, né? E aí vinha a revista, vinha a miniatura. E fizeram esse dinossauro. Aí eu tenho a miniatura, olha a cor, em 2001, em 2001, olha a cor que eles pintaram a miniatura. Exatamente a cor, a cor do dinossauro que foi descoberta em 2016. Então os caras previram a cor do dinossauro. Só uma curiosidade, tá bem interessante. Agora, sabe o que é bastante interessante? Nós estamos com uma hora e meia de live e eu peguei o vídeo a partir de 29 minutos e 53 segundos. O vídeo só está em 41 e 37. Olha quanto tempo a gente precisa para pegar um trecho do vídeo. Vamos lá. encontraram? Em vários e vários e outros artigos? Dá uma olhada, isso aqui é a morfologia dos dinossauros mais bem preservados nesse artigo que eu acabei de mostrar da história da ciência em vários e vários agora. Mumificados. Múmia de 60 milhões de anos, um processo lendo gradual e sucessivo no soterramento que seria invadido pelos decompositores. Você tem lá os órgãos internos preservados. Dá uma olhada na foto, irmão. Mas foi o que ele falou, cidadão. O negócio, ele simplesmente perdeu a água. Ele simplesmente ressecou antes de ser soterrado. Mumificação natural acontece. Ninguém ouviu falar de mumificação. Acho que ele nunca ouviu falar de mumificação natural. Gente, eu estava passando pela rua de casa, pela calçada. Eu encontrei nesses dias uma lagartixa que mumificou naturalmente. Está o bichinho ali, tem pele e tudo mais. está bem raquítico. Ele está ali. E não tem cheiro nenhum. Não fede, nem nada. Por quê? Porque aquilo ali desidratou. Desidratou totalmente aquilo ali. Então, ele meio que espanta os agentes decompositores. Exatamente o que aconteceu com esse dinossauro. Mumificou naturalmente. Ficou tudo ressecado. Veio alguma, sei lá, deslizamento de terra, alguma coisa. Cobriu ele e está preservado para nós hoje em dia. É o que aconteceu com esse dinossauro. E o interessante, isso daí não ocorreu só com os dinossauros, você tem vários animais, você inclusive tem múlias humanas, assim, você encontra. Com certeza. Você encontra, não é uma coisa assim, não é uma novidade. Então, é coisa que acontece na natureza. Se não me engano, essa espécie meia já estava a ser estudada antes da Belfast Republic o artigo, inclusive. Esse dinossauro já é conhecido há muito tempo, já, o psetecoçauro. Vamos lá. Percebeu os detalhes? Essa parte interna de dinossauro. Isso aqui? Ah, isso é parte interna não, volta. Volta, porque não é parte interna coisa nenhuma, ele é o crânio. Nossa, gente, ó, vamos lá. Essa parte aí, ó, pera e passa. processo lento, gradual e sucessivo não há um superamento que seria invadido pelos decompositores. Você tem lá os órgãos internos preservados. Dá uma olhada na foto, irmão. Ok, vamos lá. Aí, gente, isso aí é a parte externa do bicho, não são os órgãos, tá? Ali, ó, aquela parte, aquela foto maior, tá vendo? Aquela foto maior zona, pode ver ali, tem o quadraginho pequeno e ampliado, é o crânio do dinossauro, tá? O crânio do dinossauro que sofreu uma compressão, foi esmagado por conta dos processos, o fósforo ele foi comprimido e por isso ele tá todo deterioradinho ali, tá? Aquilo ali, a parte baixa, é uma restrição de pele, aquela parte azulada, é isso aí, é uma restrição de pele que ele tinha entre a perna e a cauda, uma restrição de pele não é órgão. Isso não são órgãos, tá? Aquela parte do canto, aquela parte vermelha de baixo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, não, a outra, do canto, do canto. Vai pra baixo, desce, 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 aí, isso aí é o osso do fêmur, se não me engano. Então, não são os órgãos do dinossauro, eu nem sei o que tá falando. Eu sei porque eu conheço esse dinossauro, o psicocosauro, ele é um sextal. É ótimo na anatomia, né? É ótimo. Descobri uma nova habilidade do Éber, na anatomia. Gente, ele conhece, ele conhece, olha, eu tenho muitos inscritos no canal por conta do desenho animado, né? Tem muitos inscritos que é criança, que gosta dos desenhos e tal. Eu tenho certeza que ele sabe muito mais do que o Éberlin sobre o dinossauro, sobre anatomia. Com certeza. Com certeza. Percebeu os detalhes? Essa é a parte interna de dinossauro. É. A parede do intestino, a pele do intestino. Olha só. Olha os detalhes. Olha a perna do dinossauro ali, a perna do dinossauro ali. Temos mais de 17 tipos diferentes de biomoléculas. E sabe o que descobriram? DNA de dinossauro. DNA, aquela molécula que está no centro das nossas células, no núcleo e na mitocôndria, a eva mitocondrial. Vamos verificar se o DNA está lá. Nós temos artigos hoje publicados e se o DNA de fato estava. traço. Fosilização a nível molecular. Fosilização a nível molecular. Não quer dizer que a parte orgânica está ali. É como se fosse a pegada da célula. A pegada... É fragmentos? Não, é. Sim. É fragmentos. Nesse caso, se não me engano, pelo que eu vi aí, o formato ficou preservado. Realmente a pegada da célula. As pegadas da célula. É a pegada da célula. E aí, pela pegada da célula, pela marca da célula que ficou na roça, dá para fazer a comparação. Não tem DNA aí, não. Poxa vida, já foi pesquisado. Esse aí é... Eu sei que fóssil é esse, tá? Esse aí é uma parte do crânio do pistou hipacrossauro, que é o hidrasauro do Heberlin, sabe? No sauro bico de pato. É o primeiro vilão do God of War. Quando ele falou no hidrasauro, sauro ser o vilão do God of War. Eu gostava, inclusive. Deve ter usado como referência. Eu gostava. Então, é o pecoção de um só bico de pato, que foi achado ser um filhote, né? E detalhe, esse estudo ainda tem ainda... Ainda está sendo... Questionado até por alguns parantólogos sobre isso. Entendeu? Sobre os detalhes desse estudo, tá? Ainda não é conclusivo. O pessoal pensa assim, tipo, não, saiu um artigo científico, pronto, agora a gente sabe tudo sobre esse dinossauro. Gente, parantologia não é assim. Parantologia, você tem um estudo sobre o animal ali, você faz, lança os artigos ali, aí a gente consegue ver qual está mais próximo da realidade, aquilo ali pode ser derrubado amanhã. Por que a gente não tem nem... Por que a gente não pode dizer que nenhuma reconstrução de dinossauro, seja lá qual for, é cientificamente precisa? Nenhuma. Por quê? Porque você não conhece muita coisa da anatomia e tem muita discussão ainda, porque são colocados os artigos e estudados. Um artigo de hoje pode ser refutado amanhã. Uma coisa que está em discussão, por exemplo, recentemente aí, que eu vou comentar no meu canal em breve, é sobre a discussão do nanotirano versus tiranço no rex lá. Falou que o nanotirano era um juvenil do T-rex. E tem um estudo aí hoje, que foi anunciado hoje, e um grupo de palatórios falou que não, era uma espécie separada. Então está tendo debate sobre isso. até um tempo atrás, a maioria considerava como filhote de rex. Agora está tendo esse bagno. E isso faz parte. Gente, essa discussão na paleontologia é normal, tá bom? Então é só para falar que esse artigo está sendo analisado. E está aí. Mas, Rodrigo, o problema disso aí é porque ninguém viu um vídeo do dinossauro comendo. Ninguém viu um vídeo do dinossauro comendo. Não tem vídeo, né? Parece o Pedro Pereira, né? Não tem vídeo. Tem? Então venha com churumelas. Vamos lá. Isso aqui são microscopias, mostrando o núcleo da célula. Fizeram testes de coloração com substâncias que só reagem com o DNA. E o DNA, de fato, estava lá. Não está lá, eu sou o astro. A gente fica indignado. Gente, olha, eu vou parar por aqui que ainda falta muita coisa. Já deu uma hora e quarenta de vídeo. Mas está lá bastante coisa já, né? E eu só consegui andar... O quê? Não deu vinte minutos de vídeo dele. Então não vai ser que nem a live que a gente fez lá com o Mário Cusol lá no meu outro canal que deu quatro horas quase de live. Quatro horas de live. Então está louco, está louco. É como falei, é o quebra-cabeça que a gente deixa montadinho bonitinho e o cara vem e taca no chão. Ele coloca o montado de novo. Está louco. Vamos parar por aqui porque daqui a pouco ele vai falar que está tendo um Jurassic Park. Ah, não, porque ele fala isso, né? Ele fala... Depois ele faz uma piada ainda, tinha o saldo do Pirula. É, não, ele faz piada do monstro Lagunés, cara. Ah, caceta... Pô, não dá não, não dá não. Não dá. Já deu por hoje. Então, galera, faz aí seu jabá no finalzinho aí. Ah, claro. Obrigado. Tá. É o seguinte, deixa eu pegar aqui um grande terceirato aqui. Gente, fazer um jabazinho aqui, né? Não, eu falo... Não, deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir primeiro. Vai. Bom, para mim é bem rápido, pessoal, só agradeço a todos vocês, agradeço o convite do Thiago Maia, agradeço o Rodrigo Henrique, tamo junto, aí a gente sempre aprende e valeu aí, pessoal, para os comentários. Junto. Agora, Rodrigo, manda o teu jabá aí. Realmente, obrigado aí pela participação, né? Antes de fazer o agradecimento final, eu quero mostrar, não sei se fosse o que eu mostrei aí na live e tal, eles estarão, estão disponíveis à venda, tá? Essas réplicas, tá bom? Eu já postei no Mercado Livre ontem, né? Mas quem tiver interesse, pode ter em contato através do e-mail, se alguém puder colocar, rod, underline, producoins, producoins, sem cedilha, arroba gmail.com, tá? Para estar adquirindo uma dessas réplicas. tem essa, tem muitas outras, inclusive, em breve, eu vou anunciar aí a réplica do crânio lá, do T-rex, que a Mestre Vaz estudou. Vai estar disponível também. Quem tiver interesse em adquirir alguma réplica de fóssil, né? Tá aí a... a recomendação, tá bom? E eu quero agradecer aí, Tiago, muito obrigado pela oportunidade, né? Espero aí, lógico, a gente fica revoltado, né? Fica com aquela comichão, né? Quando é bem que tá falando e tal, né? Mas é um trabalho que precisa ser feito, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam, se atentem a essas questões, entendam que as coisas não são bem assim, né? E buscar a verdade, acima de tudo, né? Engraçado que o Hebel sempre fala, né? Eu, Hebel, ele é cristão, ele deve ser essa frase, né? Vocês é verdade, a verdade vos libertará. Pois é. Então vamos mostrar a verdade? Vamos. Como eu falei, não é uma questão de fé e ciência, é uma questão de verdade ou mentira, e isso independe de religião, gente. Tá bom? Como a gente falou, tem cientistas que estão muito bons, cientistas e ateus muito bons, não tem nada a ver. Tá bom? Então é isso, Thiago. Obrigado, viu? Valeu, Rodrigo. Obrigado aí. O seu e-mail vai estar no primeiro comentário fixado, vou colocar lá. Pessoal, muito obrigado aí pela ajuda, pela presença. Um forte abraço a todos e até a próxima. Eu espero com live, com tema que não seja, né? Hebeli. Abraço. Abraço. Valeu. Abraço. Abraço.